depois de um estamos chegando aqui na nossa campanha né vamos começar com ela o mais breve possível só preciso dar uma olhada na qualidade do vídeo e da imagem opa do vídeo e do som o áudio pronto eu só analisar aqui um minuto pessoal bom aparentemente a qualidade está boa acho que dá pra opa tô aqui em cima na câmera já hackeando umas pessoas em um crime potencial vai acontecer ali perto né desculpa moça é vai acontecer um crime potencial aqui próximo vamos ver se a gente evita ele né e aí e aí e aí e aí e aí é por um é por aqui de uma viagem digital deve ser no bequinho por aqui que deve acontecer olha tô com uma grana legal tá tudo bem aí rapaz e aí acontece alguma coisa por aqui Ali é a vítima Potencial Putz, eu fui visto? Ah, fui visto Putz, dei de cara com o cara É, infelizmente falhou Mas eu salvei A vítima Bom, então pra ir mais rápido, né Vamos Pra nossa missão aqui Com o nosso carrão aqui A polícia está em busca de outra mulher desaparecida Delia Parks, de 18 anos, de Kansas City Estava visitando Chicago com amigos quando desapareceu há duas semanas Isso eleva o número de mulheres desaparecidas para 14 no último ano Olha que carrão Ah, vamos ver o mal Qual que é? Aonde que a ponte se abre aqui? E... Deve ser por aqui Ah, bem aqui É aqui que a ponte se abre Então Antes de começar Nossa, quase fui atropelado Vamos fazer uma coisa bem divertida com a ponte E ver o que acontece com o nosso carro Caiu Um budista O que que foi isso? Bom Vamos pra missão agora, né Chega de enrolar Eu adoro ficar enrolando nos games Mas pra fazer os vídeos Nossa Não deveria enrolar tanto Bem aqui, vamos começar Então Preciso fazer isso rápido O orgulho do Damien é o seu ponto fraco É só fazer o jogo dele Convencer o a dizer o que sabe Depois matá-lo Ele é muito imprudente Muito perigoso Encontre-se com o Damien No plaza Essa é a missão Onde você está? Acho que não vai gostar da minha resposta Quer saber? Esquece Não preciso de nada que vem de você Você só me traz problemas Nossa conversa acabou Ah, tarde demais, Eden Você não vai acreditar onde eu estou Deixa pra lá Eu te mando a transmissão Encontro uma TV e dê uma olhada Essa é a casa da Nick O que está fazendo? É melhor se apressar, garoto A sua irmãzinha precisa de você Damien Putz Tá na casa da irmã dele Damien, o que está fazendo? Aí o bicho vai pegar, né? Aí o cara ficou nervoso Deixa eu só aqui Há uma pessoa ali Fogo, viu? Há lá e há, viu? Outra pessoa ali pra hackear Ele tem um carro dando sopa ali Peraí, vamos só Já marcar a casa da Nick Com o GPS Tá aqui Acho que ela mora Naquele condomínio fechado Vamos fazer o caos aqui Aproveitar, né? Vamos acelerar Nossa Sai fora Eu preciso matar ele Puta merda O cara tá até Foda-se, né? Tô andando até na contramão Que parece que não é o caminho certo Mas agora virou Nossa, olha o fundinho ali Que louco Espero que a qualidade seja boa Tô chegando, hein? Nossa, não para nem ferrando Nossa, olha a situação que ficou o carro O cara ficou brutão, hein? Aí ela mora por aqui, né? No condomínio fechado E chegamos, eu acho Nossa, que situação, hein? Quebrei tudo Caraca, meu O cara tá muito foda, velho Chegamos Seis anos de idade Que tragédia Onde eles estão? Que desperdício Tudo isso, que desperdício Sabe A verdadeira tragédia É uma pessoa como você Está cercada por coisas tão frágil Isso faz você ser frágil Onde? Não é assim que funciona É melhor você atender Oi Nick Onde você está? Nick Pare e pense Se você fizer merda, morre Eu não queria que chegássemos a esse ponto Mas nós chegamos Seria indiferente Cara, viado É só a Nick E quanto ao garantir Eu não sei onde ele está Vou te contar o que vai dar Isso leva ao hard drive Não te falei que tinha outro hacker? Aquilo te leva ao computador dele Consigam E você vai descobrir bem, Zé O que você realmente quer Você perdeu o direito de me questionar Quero aquele disco rígido É tudo o que precisa saber É esse o preço para receber meu filho Não pense demais, Igor Vou precisar de atualizações Aí você fala com a sua irmã Uma mão lava a outra É isso aí, cara Isso não vai acabar bem pra você Mas não dê uma despertinha Nós falamos em breve Nossa, cara O Aiden ficou puto O Damien não está com ele Espero que esteja com o tablet Isso Ele está no L Ah, merda Alguém está atrás dele Não posso deixar que o Damien pegue o Jax Preciso dele seguro Anda, eu vou conseguir Eu vou pegar o Jax E Nick Droga Ele está com a Nick Putz, tem uma moto aqui, né Vamos para a extração de trem Encontrar com o Jack O sobrinho dele Ai Sai daí Puta merda Tem que ir de moto mesmo Não vou chegar a tempo Eu vou hackear o trem Tirar o Jackson daqui Para longe desses caras Bom Essa é a alternativa, né Vamos ver se a gente consegue Fazer alguma coisa com o trem Ai resolve o nosso problema Então Puta merda Puta A segurança do Jack Fui comprometida Que louco Eu ia sair com tudo Droga Só porque eu ia matar todo mundo Igual o Rambo, cara O negócio é Hackear mesmo o trem Eu vou hackear o trem Tirar o Jackson daqui Para longe desses caras Bom, beleza Molhe todos os carros O garoto tem que estar aqui Ferrou, né Esconder hackear o trem Sem ser detectado Beleza, tenho um pouco de tempo Posso chegar até a próxima estação Aguenta aí, garoto O trem está saindo Merda Certo, vamos para a próxima estação Anda Alguém está atrás de nós Quem é esse cara? Tente despistá-lo se puder Temos um trabalho aqui Algum voluntário? Pode deixar comigo Joga ele para fora Puta merda Não, não, não escapa não Não escapa não Falei de novo Beleza, ganhou um pouco de tempo Posso chegar até a próxima estação Aguenta aí, garoto O trem está saindo Merda Certo Vamos ver se a próxima estação Já está no mapa Se tiver, beleza Só preciso chegar Só preciso chegar até a próxima estação Sai daqui Algum mercenário ajudando Precisamos de ajuda Ah é? Tem que acabar com esse escardo Droga Bom Negócio de chegar na estação Não é? Não é? Pega ele Pega ele Puta merda Então não adianta chegar na estação Tem que destruir os cara Não, sem problema Tô pegando esquema aqui Agora vamos chegar Eu tenho um pouco de tempo Posso chegar até a próxima estação Aguenta aí, garoto Vou ter que detonar os cara Mate os mercenários Essa é a missão Nossa Sai daqui Ih, caramba Carro de bombeiro Sai daqui É, o alvo está escapando Eu vi Puta merda Preciso fazer alguma coisa Nossa Que regaço Bom, beleza Precisamos de todos os mercenários disponíveis Vai pra cima dele Anda Sai daqui Para Filhos da mãe Pega ele Cuidado Agora vai Temos que pegá-lo Aí, beleza Pega ele Puta merda Que foda Eu preciso de um Humber Preciso de Um carro ferrado Ah não Voltou pra cá Pera aí Vou pegar aquele outro carro Que parece maior Certo Vamos para a próxima estação Anda Sai daqui Nossa Malditos táxis O alvo está fugindo Beleza Mas eu vou alcançar ele logo logo Preciso acabar com esses caras Pega ele Pega ele Linda hein Acabei de regaçar um carro Meu carro já era Estou fora Está lá vista Babies Veículo destruído Ainda tem um Ataque ele Tá, o alvo está fugindo Mas eu estou Estou correndo Para alcançar Falta só mais um veículo Sai daí Caramba Caramba Não Olha o travando Para mim aqui Deveria ter travado Beleza Beleza Tem que só eliminar Os mercenários Que faltam Ah é? Pega ele agora O alvo está tentando fugir Mas eu estou em trás Cara Eu vou atropelar vocês Mano Cadê os caras? Ah é? Vocês estão me causando? Ah não Pera aí Já era Um pistoleiro a menos Pera aí Não vou atirar em ninguém Cara Eu vou atropelar Aproveitar que esse carrão meu Aqui Droga Ponta merda Pulei do carro E fui atropelado Pelo meu carro Droga Tá tenso É isso aí Beleza Ganhou um pouco de tempo Posso chegar até a próxima estação Aguenta aí garoto O trem está saindo Certo Certo Vamos para a próxima estação Anda Preciso de ajuda Rápido Deixa comigo Pega ele Agora vamos Vamos derrubar esses caras Nossa Que beleza Droga Preciso de outro veículo Se viu morto Se viu morto né Mas os caras se ferraram Passe por cima dele Tem posição Ataque ele Nossa Que regaço Agora eu só preciso eliminar Os mercenários restantes Vou tentar fazer isso Com meu carro Igual eu estava tentando Filho da mãe Filho da mãe Sei que está morrendo Esse vil Pra caramba né Mas tudo bem Puta merda Me mataram Me mataram dentro do carro Velho Beleza Ganhou um pouco de tempo Posso chegar até a próxima estação Aguenta aí garoto O trem está saindo Perda Certo Vamos para a próxima estação Anda Será que eu já fiz o caos aqui Orra Matei já o cara de primeira Agora só falta mais um carro Só bloquear o cara Aqui no próximo Puta merda Nossa Que lindo Merda O veículo já era Droga Travei pra mim Droga Pensando que eu estava Empurrando o carro certo Pronto Só preciso eliminar Os caras restantes Acerta ele Saiu do carro né Só preciso me recuperar Aqui ó Nossa Não sai do carro cara Nossa Tá ferrado na minha mão Joga ele pra fora Ai Filho da mãe Filho da mãe Puta merda De novo Preciso pegar um carro grande Vamos pegar esse carro grande Aqui que Que vai arrebentar agora Vai arrebentar agora Não Não é Tá Vamos ver Vamos ver Como que a gente faz Como que a gente faz aqui Nossa Que beleza Um carro já era Só falta o outro Relaxa Nós chegamos Bate nele Vou atropelar você mano Pega ele agora Um carro já era Mas Tem que evitar o outro Puta merda O cara Fugindo Esse carro aqui é muito grande Esse carro aqui é muito grande né Perdemos ele de vista Joga ele pra fora da pista Vamos ver Vamos ver agora Se os caras Conseguem Comer o carro gigante Esse carro é muito foda Meu Já era Agora tem outro cara Com uma arma ali Que Que eu preciso detonar Beleza Menos outro Filha da mãe Tem um cara ali Nossa Você morreu feio Passa por cima dele Anda vai Beleza Ganhou pouco de tempo Posso chegar até a próxima estação Vamos Vamos pegar um carro aqui Diferente Certo Vamos para a próxima estação Anda Carro de família Aqui pra Pra ir pro duelo Sai que fora Não Putz O alvo está Está escapando Meu Nossa Tem que alcançar eles logo Alcansei Não adianta mexer no farol Tem que destruir os dois carros Pega ele Pega ele Sai daí Putz Agora eles estão Escapando Estão bem longe Ah não Putz Ativei o negócio Pega ele agora Muito bem Olha eu fechando pra mim Aqui Algum mercenário por perto Nossa Essa foi Foi incrível Eu não consigo Desbloquear Agora eu tenho que eliminar Os mercenários restantes Estou vendo ele Temos que pegá-lo Pega ele Caraca Vocês viram lá O civil Agora eu só preciso acabar Com os caras que estão loucão Aqui tentando me matar Estou num duelo de carro Basicamente Putz Morri Não teve jeito Beleza Ganhei um pouco de tempo Posso chegar até a próxima estação Beleza Preciso de um carro grande Olha um carro grande Aqui passando Putz A merda O carro fugiu Então vamos Nossa picape Aqui Sei lá o que que é A ideia é detonar Preciso de ajuda Agora Cara Tem um cara Puta merda Tem um cara pendurado Na minha picape A ideia é destruir os dois carros Nossa Olha o cara Que coisa bizarra Nossa Só ficou o corpo do cara ali Tenho que detonar os dois carros Que estão fugindo ali Chegando na estação Puta Linda hein Acabei de detonar os dois carros Não Um carro né Agora falta o outro Vou deixar os carros atirando em mim lá E vou pegar o rumo aqui Linda Detonei o outro Merda O que faremos agora? Bata o pé ali Ele vai Caramba Presta atenção Joga ele pra fora da pista Os caras me cercaram aqui Tenho que detonar esses caras É Sai do carro então Daí você morre Já era Vou pegar esse caminho aqui Minha missão agora Linda Olha isso Que regaço Que eu fiz com o carro dos caras Mano Se eles sobreviveram Agora vão morrer Pega ele Deixa os caras Virem pra cima Vou usar o bloqueador aqui Tira ele da pista Droga Droga Travei o carro De um pelo menos Ah não Não travei Filho da mãe Atrapele ele Vai Nossa Bloqueio Foi muito útil pra mim Tá vindo Do outro lado Lá o cara Agora Só por aqui O cara vai dar a volta Quando ele estiver aqui Eu vou usar o bloqueio Só que eu tenho que recuperar o bloqueio Vai 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 Logo Vai logo Bloqueio Puta Merda Que lindo Detonei os caras Meu carro Não está em boas condições Mas Essa jogada Deu tudo certo Vamos pra missão Aqui Provavelmente matamos Todos os criminosos Todos os caras Que estavam Causando com a gente Graças aos bloqueios Peraí Ah Ali a estação Vamos correr lá Né Descer a escada Né Porque se eu pular aqui É perigoso Entrar no trem Consigo rastrear Beleza Tô dentro E é isso aí Garoto Tá tudo bem agora Tá Tudo bem Tá bom Escuta Isso é importante Lá na casa Você escutou Aqueles homens Conversando Anda Jax Fala comigo Tudo bem Vamos procurar Sua mãe Alô 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 Yolanda Oi Aqui é Aiden Pearce Irmão da Nicky Tá tudo bem Eu gostaria De encontrá-la Pessoalmente Eu estou no trem Com Jax Tudo bem Você sabe onde Nicky Costuma deixá-lo Então nos encontramos lá Preciso que você seja valente Está bem Os homens na casa Disseram isso Isso é bom Jax Isso é bom Foda hein Nossa Oi Olá Querido O que está vendo Sr. Percy Onde está Nicky É Foi uma semana Difícil Ela se obrigou A desfazer das coisas De mim Eu acho que Ela está finalmente Dizendo a Deus É muito ruim Que ruim Ela devia me ligar Sim Ela queria que eu te ligasse Queríamos saber se você poderia Tomar conta do Jax por alguns dias Nós pagaremos é claro Claro Podem Vou ajudar como puder Isso é ótimo Obrigado Nicky precisa sentir a dor É difícil Mas é uma coisa boa Tem sido difícil Mas nós vamos superar Certo? Muito bem Rapazinho Vamos fazer bagunça Tá Vamos Bom Jacky está Salvo Pelo menos Acho que Cumprimos a missão De salvar o Jacky Deixar ele Oente firme garoto Ato 2 Missão concluída Agora tem que resgatar Nicky Bom galerinha Mas era isso aí Que eu queria mostrar Pra vocês Muito obrigado Por quem ficou assistindo Aqui no Twitch Ou no Youtube Tanto faz Se você está vendo Somente no Youtube Fique sabendo Que é possível Também acompanhar Ao vivo Comigo Olha Para no trem No Twitch É só você Entrar no Twitch No meu canal Provavelmente Eu estou começando As oito e meia A gravar E estou indo Até altas horas Da noite Beleza Valeu Um grande abraço E a gente se vê Até os próximos vídeos Valeu galera Fui Totalmente sem controle O hacker mostrou Que havia uma falha Na rede elétrica O hacker Raymond Cannon É um herói Não vilão O CPOS de Chicago Está vulnerável Os cidadãos estão vulneráveis Retome o controle Tem Olha os telão No metrô Cara Que louco Bom Falou Tchau 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 Tchau